Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Receitas do Noca. Seguinte, essa dica aqui é muito pocket, é muito pequenininha, o vídeo é muito culto, ok? É rapidinho. Gente, tá vendo essa mesa aqui de plástico? Essas mesas, quem não tem, seja apartamento, casa, todo mundo tem, né? E vejam, isso aqui é o desgaste do tempo. Parece tatuagem na pele da gente, né? Entra no plástico, né? É muito difícil de sair. E se você vai comprar uma nova, custa muito caro uma mesinha dessa. Então, eu criei uma misturinha aqui e vou estar tentando tirar essa tatuagem de sujeira nessa mesa, ok? Vamos lá. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. 100 ml de amônia. Um vidrinho desse, você paga R$1,50 na farmácia. Vou pegar aqui o meu... Dar misturada, que isso aqui demora um pouquinho para dissolver. E 100 ml de detergente. Qualquer um que você tenha na sua mesa. Ok, mais uma desgaste. Vou passar para essa garrafinha aqui. Não aconselho por rifador, porque o bicarbonato pode entupir o biquinho, ok? Agora vou molhar aqui a esponja. Vou até botar direto mesmo. E vamos lá. Vamos fazer um trabalho aqui. Vejam. Parece mágica, senhoras e senhores. Sua mesa de plástico, suas cadeiras, nova. Não há necessidade de jogar fora e comprar outra. Está aqui, pessoal. Parece mágica. Ó. Parece mágica, não parece? Mas não é. Aqui, pessoal. Com muita facilidade. Sem fazer força, ok? Olha só. Manchas do tempo. Mais de 20 anos aqui de mancha, ó. Ó como sai com facilidade. Olha aqui, ó. Ó, pessoal. Não vou limpar a mesa toda, porque eu falei que o vídeo seria rápido, ó. Só para mostrar como 20 anos de sujeira encardida nessa mesa de plástico faz a sua mesa de plástico e suas cadeiras ficarem zero novamente. Zero. Eu falei zero. Novíssimas, novamente. Está aí, ó. Olha o estado disso aqui, ó. Ó, ó, pessoal. Ó. Marcas do tempo, ó. Pegando chuva, sol, poeira. Tudo que é tipo de coisas que encardem o plástico como se fosse uma tatuagem. Aqui, pessoal. Sem fazer força, ó. Aqui, pessoal. Ó. É isso aqui, ó. Então vocês estarão recuperando, ó, botar mais um pouquinho do produto. Vocês estarão recuperando todas as cadeiras e mesas plásticas que vocês têm, que estavam pensando em jogar fora, porque produto nenhum faz efeito nisso aqui. Cloro, detergente puro, nada disso, ó. Mostrando para vocês. Em primeira mão, ó. Receitas do Noca. Aqui é o seu lugar. Ok, pessoal? Ó. Eu peguei aqui o pior lugar aqui que estava manchado, ó. Para mostrar para vocês. Aqui, pessoal. Mesas e cadeiras plásticas. Nova. De novo. Não há necessidade de comprar. Outra. Nem jogar fora as que vocês têm sujas, encardidas. Basta usar esse produtinho do Receitas do Noca. Gostaram, deixem o like. Compartilhem. Beijos no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho